Música Primeiro-ministro, apelo à Autoridade Local de Sira que organiza a comunidade Rua de Hala Limpeza e Hacada, Bairro. Primeiro-ministro, que é a relação na Guzmão, atua pelo Né, a fim do Fórum Econômico Mundial de Hala Limarro e Sinhad, nebe a lá e redava os clústeres na São Suíça. Se o governo é mostrado pela Autoridade Local de Sira que organiza a comunidade Rua de Hala Limpeza e Hacada, Bairro e Deidac, não é bem que ele resolve o problema lixo, nebe a dá o Né, o impacto na biodiversidade e Timor-Leste. O problema de Sira nessa biodiversidade e o clima de change, é uma coisa que tem a minha consciência, sociedade de Né, e os jovens de Né. Também tem a minha busca de caracalho, participa, e a Blue Economy favorita o plástico, por aí, aLE, a Bairro e o développement. Red membraneja o mundo, acompanha mudanças do mundo, compreende que nós também somos da Udân, nós somos da Udân, nós somos da Udân, nós somos da Comunidas, nós somos da Guiné-Né, nós somos da Guiné-N хозяinin. Nós somos da comas e temos isto, E também, afinal, tem causas, efeitos, quando vai a ralhar o que não vai lá de um dia que vai ter a natureza, e o que vai ter a gente. E também, quando a gente vai a falar, vai ter a gente para fora de verdade, Plástico Plástico Rihun Atos Rua Lima Nulo, no Rússi Toneladas Rihun Atos Rua Lima Nulo Ne, e a Procento Lima Nulo Deit mag transporta ba lixeira Tiber, no Procento Hat Nulo Resen Lima Selog, ela ia valeta Tassin no Fatin Siracelog. Aqui para a cobertura, Ziamen.